E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim, eu sou o Mr. K e sejam todos muito bem-vindos ao canal Club. E no vídeo de hoje, novidades da franquia Ghostbusters, os caça-fantasmas. Mas antes, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, se não é um inscrito, se inscreve, é de graça, não vai te custar nada e realmente me ajuda grandemente. Assim também como você curtir e compartilhar as páginas e canais dos nossos parceiros que estão aí na descrição do vídeo. Nós todos somos pequenos e o YouTube é imenso, então não custa nada você colaborar com criadores de conteúdo. Se quiser também, ative o sininho para receber todas as notificações e ficar sempre antenado em todas as novidades do canal. Se quiser e puder, deixe um valeu, tudo que chegar, tudo que chegar é de grande valia aqui para o canal. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Se vocês acompanham o meu canal de um tempo para cá, já viu que eu fiz alguns vídeos falando dos caça-fantasmas. Como o Eddie Hudson confirmou em um evento, o Eddie Hudson que faz o Winston Zedmore nos caça-fantasmas. É um dos meus preferidos do quarteto, que ele foi excluído de várias cenas do primeiro filme, teve várias participações cortadas e que ele estaria desde o início do filme e não aparecendo já depois de meia hora, eu acho, 40 minutos lá do primeiro filme. Ele traz novidades sobre o novo filme do caça-fantasmas, o quinto longa-metragem dos caça-fantasmas lançados no cinema. E o filme está marcado para estrear, por enquanto, no dia 20 de dezembro, um estrear meio que mundial, mas talvez algumas coisas sejam mudadas ainda. Porque não tivemos muitas coisas e muitas informações do filme, além do retorno da maior parte do Enrico do filme passado. E dos caça-fantasmas originais, só o Eddie Hudson foi confirmado que está nesse filme. Eu quero que os outros estejam também, né? Mas eu acho que pelo que já foi feito contra ele, digamos assim, desde o primeiro filme, ele merecia ter uma participação realmente maior e eu acharia isso tranquilo. Eu acharia bacana mesmo se ele fosse do quarteto dos caça-fantasmas, ele tivesse mais tempo de tela do que os outros. Mas a novidade, sem contar também, se vocês acompanharam o outro, que a atriz Saigonier River está fora deste filme, ela que participou de todos os outros. Algumas participações mínimas, mas desse ela não foi nem convidada, né? Excluíram a Saigonier River, mais uma vez, de uma franquia, né? Mas em uma entrevista ao Screen Rant, Eddie Hudson confirmou que o novo filme dos caça-fantasmas, que ainda não tem nome, muitos estão chamando de Mais Além 2 aqui no Brasil, e outros apelidando de Firehouse, o filme foi todo gravado e encerrou as filmagens do filme, então o que tinha para ser filmado no filme já foi. É claro que pode acontecer refilmagens, isso é uma coisa que acontece muito em Hollywood, principalmente de uns anos para cá, né? O primeiro, o Esquadrão Suicida, foram filmados praticamente em três filmes diferentes, o Flash também foi muitas refilmagens, o novo Indiana Jones também, então refilmagens é uma coisa que acontece muito, está uma coisa bem mais natural. Mas enfim, se o filme não for mudado ou alterado, tudo que tinha que ser filmado já foi feito, e o que ele falou no Screen Rant foi o seguinte, o filme já está gravado. Obviamente, agora eles estão editando ou fazendo o que quer que seja. Bom, isso aqui é o que ele falou, e como eu disse, o filme foi gravado, obviamente como ele falou, né? Agora eles estão editando ou fazendo o que quer que seja, é que há efeitos, o pós-produção, colocar trilha sonora, e isso leva, vocês estão editando as filmagens, isso realmente leva um tempo, né? Se você já tentou fazer alguma edição de vídeo na vida, sabe que leva um tempo, um vídeo simples, né? Quem dirá um filme grande. É claro que a Sony tem uma equipe bem maior, mas mesmo assim leva um tempo. E o Long está programado para chegar no dia 20 de dezembro, só que o próprio ator que está no filme tem muito mais acesso do que todos nós aqui na internet, disse que ouviu falar que talvez o filme seja, receba sua estreia na primavera do ano que vem, né? Até porque se o filme, para mim faz um pouco mais de sentido, já que se o filme vai estrear no fim desse ano, nós devemos ter muito material desse filme já sendo feito, porque Caça Fantástica é uma franquia que sempre vende muitas coisas, como jogos, principalmente bonecos, brinquedos, carros, esse tipo de coisa, play sets, né, de Lego e outras coisas. Eu sei que às vezes, principalmente a Lego acaba divulgando e dando spoilers dos filmes, dos seus brinquedos, mas algo tem que começar a ser divulgado, e nós não vimos praticamente nada, então talvez faça sentido que esse filme só chegue realmente ano que vem. E, bom, o diretor é Jill Cannon, que ele fez o Poltergeist, o Fenômeno, que, bom, a franquia Poltergeist é muito conhecida, é desde os anos 80, né, eu acho que o primeiro até os anos 80. E Jason Heitman, ele voltou nesse filme como co-roteirista e produtor, lembrando que o pai de Jason Heitman foi o diretor do primeiro Caça Fantasmas. Bom, e aí, o que é que vocês acharam? Vocês estão ansiosos, não é, e no hype para um novo filme dos Caça Fantasmas. Espero que o filme não tenha um título tão ruim como no Brasil, né, ou esse título mais novo, porque, sinceramente, né, todos os outros filmes com Caça Fantasmas no título, e esse mais novo é Ghostbuster Mais Além. Que título merda! É um título realmente cocô. O filme, eu não tô nem falando do filme, tá? Não é uma crítica ao filme, é uma crítica ao título. E a culpa não é nem do criador, da franquia, do diretor do filme. Isso foi o direcionamento que tiveram aqui no Brasil. Então, esse título foi uma bosta, na minha opinião. Então, eu espero que eles façam um título melhor, e que essa trama volte, né, essa franquia volte ao topo, né, como já foi tão conhecida, e que saiu com boas coisas, como os novos filmes, quem sabe uma nova série animada, já que as séries animadas dos Caça Fantasmas são muito boas, né, as duas, as três que contaram com a do Geleia. Vem que a do Geleia é bem mais infantil. E que volte novos jogos, já tivemos jogos que fizeram bastante sucesso das Caça Fantasmas, que volte com novos jogos, quadrinhos que continua e está indo bem até hoje. Enfim, que a franquia volte, e que seja um bom filme, não volte só por voltar, já que muitas franquias antigas estão voltando para o cinema, e parece que estão voltando para passar vergonha, né. Nós vemos aí, a franquia Flash nunca teve um filme no cinema, mas é um personagem que já apareceu muito no cinema e na TV. E o filme foi um fracasso, o Novo Indiana Jones está sendo um fracasso até agora, se comparado com tudo que foi gasto, né, há pessoas que dizem que o filme gastou mais de 300 milhões para ser feito, fora material de marketing. E, bom, eu gosto que essas franquias retornem, mas que elas retornem bem, que seja um bom filme, não adianta voltar só por voltar. Mas digam o que vocês acham, e se estão ansiosos ou não no hype para o Novo Caça Fantasma, o Gust Buster, mais além 2, espero que não tenha esse título. Mas digam o que vocês acham, e nos vemos no próximo vídeo. Sem esquecer que temos reviews aqui também de jogos dos Caça Fantasmas. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!